O nome da nova variante do coronavírus está causando confusão. É que a Organização Mundial da Saúde costuma usar letras do alfabeto grego para nomear as variantes da Covid-19. A Delta foi a mais dominante, seguida por outras, como Y e Lambda. Então, depois que uma nova variante com o nome científico de B.1.1.529 foi descoberta na África do Sul, poderíamos esperar que a OMS utilizasse a próxima letra grega da lista, Ni. Mas a Agência de Saúde ignorou essa e a letra seguinte, Xi, e em vez disso foi direto para Ômicron, a 15ª letra do alfabeto grego. A justificativa é que Ni é facilmente confundido com Novo, em inglês, e Xi, apesar da pronúncia diferente, é um sobrenome comum, como o do líder chinês Xi Jinping. Vamos torcer para novas variantes não surgirem, mas caso isso ocorra, ainda há 9 letras no alfabeto grego. A próxima é Pi. 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 A próxima é Pi.